Hoje eu estou aqui pra falar pra vocês que eu estou cansado, cansado de ter um Arkman, já tô cansado aqui, já tô falando pra vocês mesmo porque hoje eu basicamente seria a seringa do titã de ataque em mim, só que o meu pai bobão, ele não sabe disso gente, ele não sabe disso, porque ele é muito bobo, ele não sabe de nada e coisas do tipo, mas eu quero virar um titã hoje e ninguém vai saber disso, ninguém gente, ninguém... Oi pai, o que você falou? O que? Você falou titã, eu ouvi a palavra titã, não falei não, não falei não, para de mentir que você não ouviu nada não, não ouviu nada, eu ouvi, não ouviu pai, eu quero matar o titã, você já ouviu que eu quero matar o titã, não é que eu quero virar um, ah você quer matar o titã? Porque eu quero arregaçar o titã, você não pode, você não tem idade, já volto, tem que matar um titã, peraí, peraí, não, eu vou atrás de você, eu não vou deixar ele matar o titã, um fiel meu, um amigo meu, jamais vou deixar ele matar o titã, Pai, volta aqui, pai pet, cadê, 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 pai, 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 que foi? Pai, eu quero que você me ajude, me ajude, sabe esse sangue que tá aqui comigo? É porque eu ensinei, oh, quer dizer, é porque eu matei um titã, você fez o que? Eu matei um titã, eu matei um titã, ah, você matou um titã, legal, por isso tem esse sangue, não pai, eu quero saber um negócio seu, filho da mãe, baixinho, ah não, quer dizer pai, é, 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 não, nada, eu queria saber, é, como que eu fico poderoso como um Arkman, sabe? Poderoso como, poderoso como um Arkman, sim, eu quero ficar que nem a Mikasa, ela é linda, sabe, queria me casa com ela, você não pode ficar que nem a Mikasa, você tem que ser que nem o Levi, mas você é o Levi, eu não quero ser, exatamente, pai, você sabe que tipo, eu sou maior que você, você é um anãozinho, poder, ei, calma aí, eu sou filho, você tá maluca, é, tá louco, não pode fazer isso com seu filho, ai, gente, eu vou, desiste do meu pai, eu vou virar um titã, quer dizer, é, 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 ei, para pai, o que que você tá fazendo aqui? O que que você falou, você vai virar o que? Um Arkman, olha aqui minha cara, tia de sangue, pai, olha aqui, eu tô poderoso, eu tô poderoso, eu tô poderoso, vamos dizer, a minha é mais forte, não, a sua pode ser mais forte, mas você sabe que tipo, não mata eu, né, porque eu sou poderoso, eu sou poderosão, você sabe, né, que eu sou, cadê, cadê o, que peixe, ele some toda hora, esse anão, ai, gente, não tá dando não, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui pra vocês, ó, olha aqui, ó, aqui tem um, aqui o titã de ataque, esse daqui é o meu titã, cadê, meu Deus do céu, tá, esse daqui é o meu titã de ataque, e eu vou virar ele pra vocês, que eu já já pra vocês verem, que, né, ai, ele passou direto, tudo bem, ó, vamos sair da muralha, gente, vamos sair da muralha, que é a melhor que a gente faz, né, pelo amor de Deus, porque ele tá ali, ele vai ver eu saindo, né, mas ele não vai ver eu me transformando, então é bom ele me transformando porque ele vai querer me matar, se ele me matar, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, cadê, ai, ele tá lá embaixo, tudo bem, tudo bem, ele tá lá embaixo, então, tá tranquilo, tá favorável, eu vou, deixa eu ativar aqui pra falar que eu tô matando titã, né, será que ele vai escutar? Eu não sei se ele vai escutar, gente, ele tá lá embaixo, ai, será que ele vai saber que sou eu? Não, não vai saber que sou eu, não, tá, vou virar titã, puf, ele não escutou, ufa, ainda bem, eu acho que ele não escutou, eu acho que ele não escutou, então tá, titã, ai, ele me escutou, gente, socorro, ele me escutou, você subiu na muralha, vota, 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 que você tá usando DMT, ai, eu vou morrer, gente, eu vou morrer, eu vou morrer, vota, eu tenho que me transformar pra ele falar, ai, pô, vota, vota, ai, gente, socorro, titã, calma, 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 eu vou me transformar aqui, eu tenho que despistar ele pra me transformar, se denlelo vai, não dá, não dá, calma, aqui, pronto, agora ele vai vir pra cá, ei, tem que transformar, oi, pai, o que foi, o que foi, o que foi, tinha um titã que, tinha um titã que, eu vi, você tá ficando louco, você tá vendo coisas, Você tá vendo coisas, homem Homem, você tá vendo coisas, não tem nenhum titã Pai, você tá ficando velho Pai, você tá ficando... Cala a boca, você tá ficando velho Cala a boca Tá bom, cala a boca, tá bom Mas pai, você tá ficando velho Não pode, não tem titã Não tem titã aqui, pai Não me interrompa, eu tô atrás do titã Eu já falei que não tem titã Já falei pra você que não Vou virar o titã de novo Achei! Aonde? Aqui! Aonde, pai? Ai, vou morrer, gente Meu Deus do céu Por que você tá fugindo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu Gente, ele vai me eliminar Não vai não, não vai não Eu vou eliminar ele primeiro Eu vou eliminar ele primeiro Toma, toma Vem cá, que eu vou usar Eu vou usar meu poder Vem cá, se louco Seu louco, seu louco Vem Gente, ele tá ali em cima, meu pai Pai, cheguei! Que que aconteceu, pai? Tchau, titã Eu vi Pai, o quê? Como assim? Titã Como assim? Tava ali Como assim? Tem um titã, pai? Sou eu, louco Você tá ficando louco, é? Não é você Não, não sou eu, não Claro que sou eu, seu louco Pai, eu queria te mostrar uma coisa muito importante Quem é você? Fala Você é meu filho mesmo? Eu não sei se você vai gostar, sabe, mas Ai, pai, sou eu sim, seu filho Ah, mas você é meu filho Eu inseri a seringa do titã de ataque Você fez o quê? Eu vou me morder? Para, não me bate Eu vou me morder Eu vou me morder Me bata de novo, me bata de novo Me bata Você tem certeza? Absoluta Não, você tá... Não, quer saber, eu vou me morder Pai, virei um titã de ataque Todo poderoso Cadê? Vem, pai, e aí? Beleza? Tá gostando do meu poder? Agora sim, treme tudo, gostou, né? O que você fez? Treme tudo, eu acabei de falar que treme tudo, homem Cadê você, homem? Você é um titã Claro que sou eu, pai Para de ser trouxa Só tem eu e você aqui por enquanto na muralha Eu vou te eliminar Não, eu vou morrer Sai, seu louco Você vai eliminar seu próprio filho Seu próprio filho Você vai matar seu próprio... Você é um titã Você é um titã Caramba, vai ser um titã Caramba, vai ser um titã Caramba, seu cara de buda você está correndo você só corre vem cá você só corre a gente ele subiu de novo ai que troca agora agora que ele vai vir eu vou virar este canto porque eu sou todo poderoso cadê cadê ele vai cadê você eu estou escondido vai cadê você achei escondido cadê meu pai agora eu vou te pegar vem então então eu tô indo tô indo está louco como é que você tá voando que peça vem cá pai vem cá você acha que alguém perto de mim todo poderoso no agente tenta daqui vem vem de vida mãe cadê ele vai cadê você cadê você não interessa aí eu vou de dmt aí porque eu posso falar de dmt que eu sou desse mas você não consegue entrar aqui você é muito grande é isso que vamos ver é isso que vamos pegar sua espada ai que pena pois eu tenho nossa que droga que leve chato gente peraí que agora oi pai vai morrer vem cá vem cá pai vem cá depois eu quero brincar com você pai vão brincar você não falou que mata vários titãs coisa do tipo não tô entendendo mas vem cá menino homem volta aqui ó ae você quer mesmo vem vem cá você tá achando que alguém meu querido você quer mesmo ir vem vem você tá achando que você não você não é tem matei o meu pai ai dá licença eu falei que pode editar é melhor que que é isso que que é isso já achou mesmo que ia me derrotar desse jeito gente que que é isso ele é o de amor é o de molho é o mesmo que você quer que você quer que você quer que você não é o de molho cadê ele cadê ele volta aqui eu vou matar ele de novo quer ver vem cá vem cá vem cá vou matar vem cá que eu vou te matar eu vou te matar vem cá vem cá vem cá vai morrer agora morreu 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 agora que você não morre só eu reforço agora você é bom vem cá em cá pai vai ficar morreu mas só vem aqui ó tô aqui ó vem aqui ó ai teraí para ele aurora brincadeira tava doendo eu tô brincadeira para não para ele потому para eu falei para ela para mim parou farei para eu vou desvirar vão de virar fazer quando você tô falando sério, 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 vou matar, 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 matei, ai, dá licença, gente, ai, que bicho, que leve, que dá trabalho, hein, meu Deus do céu, ainda bem que eu matei aquele trouxa, ele não vai vir mais atrás de mim, dá licença, queridos, então, meu Deus do céu, senhor do céu, gente, eu vou continuar minha jornada aqui e vou matar todos, todos, para conseguir o titã fundador, é isso que eu quero, é isso que eu quero, o que que é isso? O que que é isso? Gente, o que que é isso? Gente, o que que foi que aconteceu? Gente, o que que foi isso? Ai, acho que não foi nada, não. Ah, meu Deus do céu, adeus!